Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Agumila, esse é meu canal Nas Baixas e Mano Tamo de volta aqui com mais um vídeo seguinte, mano Como eu falei no último vídeo aí, vou descer lá no Gabriel Já acho, agora fudeu, mano Já acho Ó aí, aterramento do chão Como eu falei no último vídeo aí, vamos descendo ali no Gabriel, né Já eu mostrei pra vocês lá no Gabriel, né, o carro dele e tal Mas esse vídeo aqui vai ser montando som Somosa ideia, mano Montando porta-malas e tal, fazendo as madeirinhas, filezinho Pra nós montar a suspensão ar no porta-malas Pra ficar chunaizão O carro pintou, né, o carro merece um porta-malas top Você vai fazer com as madeirinhas de pallet Acredito que vai ficar da hora pra caralho, mano Então, vamos indo ali Pra vocês acompanhar com nós aí O procedimento Tô levando a tico-tico e a parafusadeira ali, né Pra nós fazer os trenzinhos da hora E é isso aí, vamos engenhar lá Como é que nós vamos fazer Vai ser com aquelas madeirinhas de pallet E é isso aí Aí, o jeito lá, o Gabriel decide Não sei ainda como que ele vai querer fazer, entendeu Mas vamos tendo as ideias lá e vamos fazendo Demorou? Vou descendo ali Assim que eu chegar lá e gravar o vídeo anterior pra vocês, né Que vocês já assistiram Mas eu tenho que gravar ainda Que eu não gravei Vou gravar a hora que eu chegar lá Logo após nós começamos a mexer Não sei se também se ele começou a mexer já Aí já começa a mexer no porta-mala Pra deixar chunar Demorou? Bora que bora Engurezada Madeirinha de pallet Quando pega logo É um pallet de construção Que diabo de pallet aí, mano? Hã? Que tamanho disso aí, mano? Tem de... De peças, mano Com máquinas agrícolas Aí, velho O cara é ignorante Grossura do pallet O cara é maluco Olha a ideia A ideia É fazer as madeirinhas tudo assim Vai fazer pra abrir Colocar o Suspensão em cima Pô, seria bom fazer tipo meio E deixar um espaço embaixo Pra colocar o bloco Os trens embaixo Deixar só o cilindro em cima E os compressores Se vocês vão colocar o bloco embaixo Ou vão colocar em cima Vê o filho E passa só as mangueiras pra cima Hardline Hardline, cara Quero ver passar essas mangueiras do satanás Pra fazer coisa Boa aí, compaio Grossura disso aqui, mano Ave Maria Nunca tinha visto tanta ignorância assim Isso aí vai tirar Essas porra aqui tudo Desmontar tudo É isso aí Vamos ver o que nós arrumamos O que é? Grossura de 8 Ah, vai dar não, cara Tanto que eu sofri com essas mangueiras aqui Não quero nem saber de 10 milímetros Tá louco Se for pra sofrer Eu sofrer com meia logo Não sei a vantagem Da suspensão de 10 milímetros Até hoje eu não achei a vantagem Velocidade Não, velocidade Não é tão rápido Daí você não consegue regular Eu acho que é bom pra carro pesado Aí ela fica tipo a de 8 Porque pra brincar Não dá pra brincar com essa aí É lenta Tem que ser de meia daí Ah, não vejo a vantagem Ergue mais rápido Mas também é mais ruim de regular É isso aí, gurus Vai ter que fazer certinho aqui Ver o jeito que não vai fazer E macho Olha aí, gurus Ela dá o esboço Do homem Vai dar certo, Ivan? Vai dar certo Tem dois riscos Agora qual que ele vai cortar Não sei Isso aqui é do step Ela vai colocar embaixo aqui Pra colocar as bateria em cima Tem menos perigo de cair Aí depois vai fazer aqui em cima Acho que não vai fazer aqui Vai ficar afinal Aí coloca o bloco embaixo E deixa em cima só o cilindro E os dois compressores Eu acho A princípio é isso É isso aí Olha o camelo Chama A rocha Cortar na tiquiteca aqui Vai dar certo Ou não vai também Meu Deus do céu Tem menos Vai baguá Não te chamar Não fez até uma Nossa, o pãozinho aí Toma Bateria Que lindo É lindo A princípio vai dar certo Mas se não der certo É porque deu errado Chama, filho Madeira tem Misericorte Tenha medo Do que acontece Lá vai o homem Pra tico-tico de novo Chama, viu Chama Esquadro Esquadro aqui é do futuro Pode cortar o madeiro Vai dar certo Chama 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 Olha a trena do homem Olha que ódio Dessa panca Tá batendo a cabeça Na pronta Já deu umas 30 cabeçadas Nessas madeiras aqui em cima Olha a ver Crédio Chama Vamos tomar e corte Arrasta pra cima Que o lado tá cheio Eu falei Eu vou comprar uma maquita Aí pra fazer o acabamento Eu preciso da porra da tico-tico A tico-tico Fala o mesmo serviço da maquita Então Arrasta pra cima Né Só tem que comprar aquela porra ali O tanto que eu uso Eu vou comprar uma vez ou não A cada três Arrasta pra cima Só engenharia Cachorro Ué Aí gurizada Arrasta pra cima Tô montando aqui A caixa Caixa de gráfico Chama Vai dar certo Põe 200 pra frente Não vai usar 50 Falei que foi barato Arrasta pra cima Acertar o buraco Vai parar a fusadeira Tá acabando a bateria Arrasta pra cima Acabando? Acabou? Já foi Coloca o pinto aqui na outra Uhum Só fura Pinto Tá reto? Seja lá Arrasta pra cima Tá retirado isso aí 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 O problema é só com você É Ela não gosta de mim não Nossa Eu passei uma raiva Isso aí Quer estragar ela? Nunca mais Isso aí é pressão Não precisa nem curar Acho é brabo Arrasta pra cima Pro lado tá Cheio Arrasta pra cima Afeito A cagada O homem cansou O que foi feito pra não cair Que foi feito pra não cair lá Mas pra segurança né Não perder as bateria Aí vai colocar aí Eu não sei Quando aí vai ver certo Você vai colocar o bloco lá embaixo Em cima Ninguém sabe Aí vai colocar as madeirinhas de pallet Essas aqui Fazer certinho lá em cima E daí depois lixa E verniza elas Daí fica filezinho Aí Você vai fazer de que jeito Assim ou assim Nem sabe hein Arrasta pro lado Que pra cima tá cheio Chama Aí vai fazer pra abrir aqui no meio Pra tirar o step Que não é step É step É step É step Que se você pegar um step Nem dá certo Vai ter que fazer de madeirinha ainda E os carai E a dobradiça E o satanás E tem coisa pra caralho Pra fazer aqui Tem uma suspensão aí Só virar meu Cacife Uhul Tem que andar o cilindro ainda É isso aí Arrasta pra cima Que vai sair Tá aqui pro ano que vem Vou pro outono Olha velho Tá chegando o outono já Tá no final do ano já Arrasta pra cima Que os cachorros Tá dormindo aqui dentro É a casa deles agora Aí Arrasta pra cima Gurizada Você tá doido Macho no progresso Então gurizada O que que acharam aí Do início do projeto Do porta-malas aí mano A gente tá fazendo Meio um esboço ali Pra fazer O porta-malas A gente pegou As madeirinhas que tinha lá Pra fazer A estrutura embaixo Pra depois vir Com as madeirinhas de pallet Pra fazer certinho E ficar filezinho mano Por que que a gente Não pegou madeira nova E tal Mano não tem necessidade Uma que vai ficar embaixo Vai ficar escondido Outra que a gente vai fazer Bonitinha Em cima os pallets E E vai ficar da hora Vai ficar da hora Mesmo que esteja ali por dentro Vai ser pintada a madeira Vai ficar filezinho mano Não ficou bem esquadrejadinho Mas vai ficar top mano Vai A estrutura ficou filé Vai ficar firme A suspensão vai poder ficar em cima Vai dar pra abrir Vai dar pra fechar A gente fez meio que na estrutura A gente fez meio que na estrutura ali Do Gabriel Mas fez Mas tava lá ajudando Igual a estrutura do Do palio do Ivan ali Que a gente viu por dentro ali Ele é feito assim É uma caixa embaixo E em cima tem a madeira E aquele carro faz muito tempo Que foi montado E nunca deu BO naquilo ali Entendeu? A madeirinha ali É filé mano Não quebrou Não cedeu E é feita de MDF Então aquela madeira ali Vai durar muito mano Vai ser louco mano Aquele porta-marro Eu Eu boto a mão no fogo Que vai ficar filé mano Vai ficar doido demais O que tão pensando a fazer É colocar em cima Só o cilindro E os dois compressores A gente deu ideia né Pro Gabriel E o Ivan Deu uma ideia pra ele De fazer isso né Ele vai pintar o cilindro Guia amarelo também Aí vai ficar da cor do carro Vai ficar filezinho E daí os dois compressores Encromados Vai ficar doido demais Vai dar um destaque filé Ali em cima E as madeirinhas De pallet invernizada Vai ficar top demais Ele queria colocar o bloco Em cima também Mas eu acho que não ficaria da hora Eu acho que fica melhor O bloco escondido E deixar só em cima O cilindro E os compressores Aí fica da hora Aí tampar ali a lateral também Junto com a coluna do carro Já dando um reforço né Pra colocar o tampão E ficar filé E daí tampa as caixas de roda Fica da hora demais mano Eu Eu particularmente Acho que assim vai ficar top E ele vai fazer o ossapão ali também Pra abrir Conseguir mexer ali embaixo Nas baterias e tal Talvez futuramente De colocar o step ali embaixo também Colocar um step slim né Que fica mais da hora Que cabe E é isso aí gurizada Mas vai acompanhando os próximos vídeos aí Que conforme for desenrolando isso aí Conforme nós for mexendo no sábado Eu vou filmando pra vocês Tá ligado? Que isso aí É um processo que demora bastante E como a gente tem só o final de semana Pra mexer Acaba demorando um pouco mais Então é isso aí gurizada Totalizações eu vou filmando pra vocês E vou deixando vocês atualizados Demorou? É isso aí Se vocês gostaram do vídeo A gente já deixa aquele like aí Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar o vídeo aí Pra tá ajudando a gente a crescer Mano É isso aí Tamo junto Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau